Bora lá procurar as moedas verdes agora pessoal, já pedindo aí se vocês puderem tá deixando o like, vai tá ajudando bastante A primeira moedinha verde vai tá localizada nessa casa aqui ó, tá vendo? Perto aqui do bosque choroso, aonde você tem que completar as missões dos anéis, então bem nessa casa aqui ó, C6, bem aqui ó A ponte tá aqui, nessa casa que fica bem em cima do morro aqui, beleza? Segunda moeda verde localizada aqui no F7, perto da ponte amarela, em cima dessa ponte aqui ó, que é uma ponte de madeira, que eu nem sabia que existia Bem aqui ó, então bem nesse ponto aqui ó, perto da cidade cordilheira, toca do gato, bem aqui ó, beleza? Segunda moedinha Vamos lá pessoal, pra terceira moedinha, ela tá localizada aqui no Forte dos Fortes, vou mostrar rápido antes que vencer Bem nessa parte aqui ó, então bem aqui ó, então vocês caem aqui, pra quem não sabe, fica aqui no A3, perto do litoral límpido e ela tá bem nessa parte aqui ó Então, bem tranquilinho tá pegando ela também ó Tá mais um zoom antes do chegar a tempestade, bem aqui ó A quarta moedinha verde que vocês precisam tá encontrando vai tá aqui em cima, tá? Bem aqui Perto de uma roxa que tá, a roxa tá por aqui ó Então tá bem perto, ela vai tá aqui em cima Só vocês chegarem aqui ó, quebrarem o arbusto, ela vai aparecer Então, bem aqui em cima Vocês pegam mais uma moedinha verde aí Então, bem aqui ó, então vocês pegam mais um zoom antes do que 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 vocês pegam mais um zoom antes Obrigado.